Ah, calma aí, sol não dá, calma aí, sol não retira Pra que eles estão fazendo isso? Porque os malucos estão agarrados aqui Aí eles estão fazendo isso É isso aí, pô, é isso aí, pô, os malucos estão agarrados aí Viu, pô, ele vai fazer, tá aberto, tá aberto Aí, vou te falar É, isso aqui, cara Não, isso aqui É essa parada mesmo Aqui Eita, cara Puma, 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 puma Tá dando choque, cara Tá gostosozinho Sair, saí Por que o do brasileiro não faz esses tronos, irmão? A gente vai bater É do seu empador, cara. Mas vai bater tudo aqui, mano. Bate. Tá batendo aqui, hein? Ica! Cadê a porra do blindado? É mesmo, cara.